Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adjan e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a se cadastrar no site AliExpress da forma correta. É bem simples pessoal. Primeiro de tudo, você vai na descrição deste vídeo, você vai clicar aqui em mostrar mais e aqui pessoal, você vai clicar neste link aqui ó. Você fazendo o cadastro por este link, você já vai ganhar aqui ó, 169,83 em cupons, tá? Então você clica aqui no meu link, que está na descrição deste vídeo. Vai carregar o site do AliExpress, não se preocupe, que agora olha só o que vai aparecer ó. Adjan de Paula lhe enviou um presente, pegue agora, ó, registre e obtenha agora. Você vai pegar agora, aqui nesta tela pessoal, você vai clicar aqui ó, em cadastre-se. E aqui você vai colocar o seu e-mail, tá? Eu vou usar esse e-mail aqui que eu criei agora. Pronto. Vou criar uma senha e clico aqui ó, criar minha conta. Prontinho pessoal, você já fez seu cadastro. Não se preocupe com esse erro, você fecha aqui e clica aqui ó, em meu AliExpress. Você já vai ver aqui ó, que a sua conta foi criada. Agora o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui em endereço de entrega. E aqui você vai cadastrar seu endereço. Agora pessoal, vou dar um pausa para preencher tudo isso aqui. Você preenche tudo certinho com seus dados e no final confirma. Tudo bem? Vamos lá. Prontinho pessoal, preenchi todos os meus dados lá naqueles campos. e confirmei e agora eu tenho aqui ó, o meu endereço de entrega. Então pessoal, é assim que cria a conta no AliExpress. Agora você já está pronto para estar fazendo seus pedidos. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.